fala pessoal aqui quem fala é olímpio você está no lp gameplay e se liga só galera com mais um vídeo de clash royale é isso mesmo galera nesse vídeo aí vamos conferir a foca e abertura do bolsinho do plan e também daquele baúzinho mágico galera vamos nessa então conferir um replay de leve né galera né essa chita aqui meu vamos nessa galera aí vale ressaltar em a gente está testando também a mini peca level 10 em galera tá uma delícia pequinha em a pequinha galera tá destruidora se liga só galera o cara veio com o gigante level 8 meu amigo imagina eu ainda errei a mini peca fica só isso aí é o pau do mula olha errei a mini peca ainda foi muita burrice seria na burrice que eu fiz não foi burrice ali meu usei um trocão ali de leve né o cara usou flecha ali mano você é louco fica só ainda vai dar um hit ainda o mini peca mini peca 10 olha olha três hits galera na torre meu amigo se liga só a mini peca level 10 ela tancar muito mano você é louco e o dano quase 800 de dano galera essa mini peca deu três porrada na torre level 11 ainda em tá a princesinha de para alterar a bruxa sombria né os morceguinhos que foram bufados se não me engano os morceguinhos agora são cinco morceguinhos é isso mesmo eu vi no vídeo no maluco nem sempre que eu coloquei esse mineiro só foi pra geral deck mesmo né se liga só um um tronco de leve né galera um troco zinho para dar uma moral né princesinha ali para dar um grau também né já morreu se liga só a gente tinha que ter essa mosqueteira eu ia calteira com a gangue mas falei na avó calteira com zap mesmo né aí aí que a gente gasta menos elixir né esse jogo galera vocês têm que entender a parada que é o seguinte esse jogo você sempre tem que gastar menos elixir que o seu oponente a chave desse game é o elixir galera entendeu aí o cara jogou um tronco zinho aí entendeu essa é a questão galera sempre tente gastar menos elixir que o seu oponente entendeu sempre calteira o seu oponente com menos elixir possível quanto menos elixir melhor galera porque quanto mais vantagem de elixir você tiver a chance de você ganhar é bem maior por isso que muita gente não entende ela tá vendo o cara toda vez gastando o elixir dele no máximo pode ver ó lá ó a gente sempre com mais elixir que ele tá vendo ó lá ó tá vendo ó só agora que ele teve mais elixir que a gente né ó tá vendo vocês tem que tá vendo o jogo que já era ó lá tá vendo ó a gente sempre praticamente que tem o mesmo elixir que ele ou até mais ó tá vendo você tem que entender isso galera sempre você tem que ter mais elixir que o maluco mesmo por isso que eu falo você não pode gastar lá ó olha lá o cara zero elixir toda hora tá vendo ó não pode galera nunca zero e seu elixir mano é uma péssima idéia a não ser que você tenha certeza absoluta que você vai ganhar seu oponente a não ser isso galera nunca zero e seu elixir mano nunca é uma boa idéia se liga só a gente vai derrubar mais uma torre dele né com sucesso se liga só a mini peca não bateu ainda em aqueles servos ali você é louco a feira joguei mini peca ele só pra zoar né o cara vem com o gigante ele serve-se nosso cara era muito fraco você é louco carinha estava jogando contra o deck entendeu galera a pegada é essa é quase deu três coroas no cara ainda se tivesse mais tempo que era três coroas em vamos nessa galera conferir a foca abertura de dois baús embora lá o primeiro baú bolsinho do clã galera 1404 de ouro oito flechas que viagem 20 espíritos de fogo que ninguém usa nessa chita e por isso que o meu tá nível 7 golpe com o dar tá com o level 1 ainda nem peguei ele ganho de golpes muito bom vou pôr a minha ganha para o level 12 galera aria de batalha que foi meu fado também espírito de gelo o meu tá nível 9 nem o pei não vai nem dar é só para variar nessa merda né mano vou ver qual cara que vai vir deixa eu ver nossa três carrinhos de canhão que viagem galera vamos aí ao próximo baú se liga só galera olha tá tenso negócio aqui ó ganhei quatro partes seguidas uma duas três quatro três quatro perfeita meu aquele baúzinho mágico lá galera contém nessa chique aqui ó a hora não dá nem para comprar mais você atingiu o limite máximo de cartas da hora já tá no level máximo nem dá para comprar aquele baú lá contém 1.200 de ouro 123 cartas 4 cartas épicas 24 cartas raras galera vamos nessa então minha ganha já tá poupar em já dá poupar minha gangue em será que eu opo no vídeo a avô pai galera vou para no vídeo a gang vai que é bom que eu vou começar a usar ela no level 12 vou parar no vídeo então em baúzinho mágico galera 1.200 de ouro 4 ganho de goblins muito bom 18 morceguinho né nessa chique 28 cavaleiro agora que eu tô pedindo cavaleiro no clã né 45 arqueirinhas não vai ficar lendária nesse baú é certeza um carrinho de canhão nova lendária 24 ariente de batalha e se liga só quem é que vem nossa 13 x besta meu deus se vê que a x besta foi bufada né né então dá para dar um grau deixa eu ver os morceguinhos como que estão a 5 morceguinhos agora nesse um nerfato para quatro né vamos pai então galera ganho de goblins tá vamos ocupar ela logo vão pá vamos nessa então vai se eu vou até aumentar o volume aqui só para eu ver vamos ver gang 50 mil em gang de goblins level 12 galera vou tirar até um print aqui bom então é isso galera espero que vocês gostem do vídeo se inscreve no canal deixa um like se possível favorito vídeo qualquer dúvida sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima galera valeu e falou e se liga só galera eu estou no meu recorde dessa temporada em 4.149 troféus galera se é louco cachorro agora dag 12 em só zap 13 que mata ela agora só zap 13 meu amigo só zap 3 esse aqui é os decks que eu estou tentando essa que deve ocupe do maluco mas tem nada a ver fazer esse daqui que eu vou fazer esse aqui é o principal tem esse aqui também daqui morteiro né agora vou fazer o que eu vou começar o pau meu cavaleiro agora daqui de zap bait né com ordem ó vou tentar fazer esse daqui aqui galera se liga só esse daqui aqui ó esse daqui aqui é boladão em pessoal que usa aí teve um cara que já usou esse deck já chegou no top 1 do brasil mano vou fazer esse daqui aqui vou começar o pau meu meu cavaleiro e o meu canhão agora o objetivo é o pau o cavaleiro e o canhão para o level 12 bom então valeu e falou lembrando que eu nunca gemei nesse game em fui